Elba levou um susto no último domingo. Ela foi picada por um escorpião na cozinha de casa, na Vila Santo Afonso, em Trindade. Quando eu lavei as mãos, que eu sequei no pano de prato, joguei o pano e senti a picada nesse local. Aí eu achei estranho porque doeu muito, né? Muita ardena e começou a ouvir e sacudir o pano para ver que tinha alguma coisa no pano. Aí foi a hora que o escorpião caiu no chão. A dona de casa correu para o hospital com fortes dores na mão e foi medicada de imediato. Três dias depois, os dedos ainda estão dormentes. Neste vidro, ela mostra outros três escorpiões que já havia encontrado antes de ser picada. Tenho medo, né? Porque eu tenho criança aqui, né? E com essa dor, que é demais. Agora eu chego, pego o pano de prato na pano do dedo, sacote, roupa, eu sempre estou sacudindo. Meu marido também deu uma busca na casa, redou o sofá, olhou debaixo das camas. Sempre que eu vou, eu falo para o meu menino, vai banhar, você sacode, bate o sapato antes de colocar no pé, toalha. E o problema dos escorpiões se repete em toda a vizinhança. Silvana, inclusive, acabou de mostrar para a gente um que foi encontrado aqui na área de casa, né Silvana? Como que foi? Você viu ele passando por ali? Fica com medo. Não, eu cheguei, né? Eu entrei, não ia vir na cozinha. Aí eu falei assim, não, eu vou na cozinha. Aí eu sentei aqui e fui jantar, né? Aí a hora que eu fui jantar, eu olhei debaixo do vitrô, aí uma coisinha amarelinha. Aí eu falei, ué, eu vou lá ver, né? Aí eu cheguei lá perto, aí era um escorpião. Aí eu peguei o veneno e joguei para matar. O outro eu achei lá no quarto da minha filha o ano passado. Os moradores acreditam que lotes abandonados e entulho têm atraído o animal peçonhento que tem hábito noturno, mas que pode ser encontrado também durante o dia, quando se esconde preferencialmente em locais escuros e úmidos. Nessa calçada, várias telhas formam um abrigo perfeito para o bicho. Eu não vi na esquina de cima ali também tem um lote abandonado, a casa abandonada, tudo abandonado, tudo só lixo, só lixo. E o povo não dereta, só joga lixo nas esquinas, na porta da gente. Dados do Estado mostram que só no ano passado, mais de 3.700 pessoas foram picadas por escorpiões em Goiás. 31 ficaram em estado grave. Já este ano, já são mais de 1.500 vítimas do aracnídeo. Um óbito foi registrado. Lorenzo Ferreira de Almeida, de apenas seis anos, foi picado por um escorpião dentro de casa, em Morrinhos, no último sábado. Ele foi levado para o Hospital Municipal da cidade e transferido para o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, em Goiânia. Mas não resistiu e morreu dois dias depois. Essa bióloga da Superintendência de Vigilância Ambiental de Trindade explica que crianças e idosos são as vítimas mais frágeis quando picadas pelo animal e que o socorro tem que ser imediato. Ela dá algumas dicas de como evitar a entrada de escorpiões em casa. Na área interna da casa, telahalos e pias, igual o acidente dela foi na cozinha, é interessante que a gente coloque na rede de esgoto ali, uma telinha na pia também, a gente coloca aquele tampãozinho. Na área externa, a gente também orienta que o quintal seja mantido limpo, não manter tijolo, telha, olhar os vasos de plantas rotineiramente. Entre trindade, 22 pessoas foram picadas por escorpiões só este mês. Quando os casos são notificados, equipes fazem o trabalho de busca ativa do animal que é duro de matar. Ele não tem um veneno eficiente para isso, mas nós indicamos a detetização no combate aos outros animais que servem de alimento. A barata, o grilo, essas coisas, é importante manter a casa detetizada, porque se o animal não encontrar alimento, ele não vai encontrar abrigo, ele não vai se sentir protegido ali, ele vai ser desalojado.